Atenção! Cruzem os dedos na sua frente. E não se mexam. Eu sou o sargento de Graff. Eu decido quando vocês comem, quando tomam banho, quando vão receber visita. Vocês são novos. Recém-chegados. Vão tentar machucar vocês. Roubar vocês. Estuprar vocês. Não se mexer. Ele mandou não se mexer. Muito bem. É importante que obedeçam as minhas regras. Regras que podem ser a diferença entre a sua vida e a sua morte. Sou o Dr. Costman. Alguma doença contagiosa? Ainda não. Como disse? Você é o Burke, certo? Você tem sangue bem negativo? É muito raro. Muito bem. Vamos todos à sala ao lado. Vamos. A sua identificação é 72688. Decore o seu número, 72688. Este é o seu cartão de identificação, senhor 72688. Seu novo lar é no nível C, cela C-71. O próximo. Morto. Como disse? O olho. Você estava olhando para ele. É cego. Fui apunhalado. Apunhalado no olho? É. Fui apunhalado no olho. 427. Muito bem. Tome sua toalha, sua escova de dente. O café da manhã começa todo dia às 6h10. O almoço a partir do meio-dia. O jantar às 6h30 da tarde. Pode tomar um banho por dia e examine para ver se está com fungo ou piolho. Alguma pergunta? A sua identificação é 72689. Decore o seu número, 72689. 72689.